Música Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A Caixa Econômica Federal anunciou a liberação suplementar de mais de 8 bilhões e 700 milhões de reais para crédito imobiliário. Os recursos são do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Com essa suplementação, a Caixa diz que terá recursos suficientes para normalizar o ritmo de contratações do programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda mensal de até 4 mil reais. O presidente Michel Temer apresentou hoje a senadora da base aliada Os Indicadores da Economia. Pelas redes sociais, Temer afirmou que a comparação com o ano passado recente mostra os avanços do governo. Segundo o presidente, sem o apoio do Congresso, o país não teria tantos índices positivos, mas ressaltou que ainda há muito a ser feito nos próximos 14 meses. Temer destacou a alta no número de ocupados, o crescimento do varejo, da produção de carros, da arrecadação e os recordes na produção agrícola e na balança comercial. Segundo o presidente, tudo isso é um anúncio de um grande Natal. Ouvir ideias e sugestões da sociedade, empresários, pesquisadores para criar novas políticas públicas para o futuro. Hoje em Brasília foi a vez dessa conversa direta entre governo e a iniciativa privada para discutir o desenvolvimento econômico e a inserção do país no mercado internacional. A gente confere agora, ao vivo dos estúdios do programa Voz do Brasil, uma entrevista com o secretário especial de Assuntos Estratégicos, Hussein Kalut. Vamos acompanhar. Boa noite, secretária. Boa noite, Inázia. Secretário, primeiro, é preciso destacar que o grande objetivo desse encontro é conversar com as pessoas, saber das necessidades de cada setor, não é isso? É verdade. Uma das marcas principais do governo federal e da orientação do presidente da república é ouvir os mais variados espectros da sociedade. Distor privado, da academia, distor público, de organizações não governamentais. E evidentemente que o encontro de hoje, diálogos estratégicos, abertura econômica para o desenvolvimento do bem-estar, ele é um marco dessa política de governo que reuniu gente dos mais variados espectros da sociedade e do setor privado para ouvi-los a respeito de como o Brasil deverá pensar o seu futuro e o seu crescimento. Secretário, hoje foi dia de ouvir sugestões sobre economia. Essa é a prioridade para o governo dar continuidade a esse crescimento e poder gerar empregos? O foco do governo federal é colocar o Brasil nos trilhos. O foco do presidente da república é revitalizar a economia após um colapso, após uma crise econômica pior, talvez, de toda a nossa história. O Brasil já saiu da recessão, ano que vem devemos crescer algo em torno de 2% a 3%, voltando ao patamar anterior e tradicional das últimas duas décadas. Além disso, é importante realçar que o foco do governo centra-se em como ampliar a capacidade produtiva do Estado, como melhorar a competitividade e como estimular a inovação. Esses três vetores são cruciais para o crescimento da economia e para a geração de empregos. Secretário, a gente gostaria que o senhor fizesse um pequeno balanço desse encontro e também de saber se outros virão. Bom, hoje nós lançamos o que a gente chama diálogos estratégicos. Foi o primeiro seminário nesse sentido. Evidentemente, haverá um outro em muito breve. A ideia é que transforme esse seminário num diálogo permanente entre governo e sociedade, entre governo e o setor privado. O objetivo da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidente da República é ouvir, coletar ideias, processá-las, pensar a partir de uma plataforma integrada e coesa o futuro do país. Ok, nós conversamos com o Secretário Especial de Assuntos Estratégicos, Hussein Kalut. Obrigada aqui pela participação ao vivo na Voz do Brasil, secretário. Obrigado, Gabriela. O assunto agora é meio ambiente. Você sabia que todos os anos são lançados ao mar 8 milhões de toneladas de plásticos? E para criar soluções e reduzir esse problema, especialistas e representantes do governo querem construir um plano nacional de combate aos resíduos no mar. Muita, muita água. Os mares compõem cerca de 70% do planeta Terra, mas estão sofrendo com a poluição. Tem lixo por toda parte. Um problema que ameaça vidas. Quando o assunto é lixo marinho, o que mais preocupa é o plástico. São 8 milhões de toneladas despejadas nos oceanos todos os anos. E a expectativa é que até 2050, cerca de 99% das aves marinhas tenham ingerido esses resíduos. E para tentar controlar o problema e criar soluções para o lixo marinho, representantes do poder público vêm realizando debates. O objetivo é construir um plano nacional de combate aos resíduos no mar. O Brasil apresentou um compromisso voluntário na Conferência de Nova Iorque de Combate ao Lixo do Mar. Isso está culminando com esse nosso primeiro seminário. Nós estamos dando o pontapé inicial, reunindo aqui a academia, o governo federal, os governos municipais, a sociedade civil e também o setor privado. Para que juntos a gente possa encontrar caminhos que possam levar ao enfrentamento desse problema. Um problema que afeta também as costas brasileiras. O lixo do mar, que é um dos temas aqui do seminário, é um problema global. E que a ideia é justamente ter a visão do mar para o continente, que é de onde vem o lixo. Para que a gente possa ter uma estratégia mais forte para poder realmente fazer alguma coisa para os oceanos enquanto há tempo. E além de prejudicar a saúde dos animais e das pessoas, a economia também é afetada pelo lixo marinho. Tem impacto na navegação, o lixo que se enrosca nos motores e tudo mais, mas tem principalmente um impacto no setor do turismo. Então, quem é que quer chegar numa praia e encontrar lixo? Quem é que quer estar nadando no mar e ficar passando a mão e aqueles plastiquinhos de canudo grudando na sua mão? Então, isso mata o turismo de uma região e mata a atividade econômica dessa região. O consumo consciente pode ajudar a salvar os nossos oceanos. A gente pode carregar com a gente um copo reutilizável, para deixar de usar um copo descartável. Isso são pequenos detalhes que a gente pode passar a praticar, passar a fazer, para diminuir o nosso impacto no ambiente com relação ao lixo. A Receita Federal libera amanhã, a partir das 9 horas, a consulta ao sexto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. O lote tem também restituições dos exercícios de 2008 a 2016, que deixaram a malha fina. O crédito bancário será realizado no dia 16 de novembro. A consulta poderá ser feita na internet, no site da Receita ou pelo Receita Fone, no número 146. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.